Seu Peterson! Não vai atirar nele, vai? Sim, Sinclair, eu vou atirar nele. Ora, vamos conversar um pouco antes. Não, não, eu já conversei bastante com vocês. Agora preciso ser prático. Mas é cruel. Eu não creio que seu pai esteja querendo ser cruel, sim. É que os filhotes de leão não podem sobreviver sem a mãe. Obrigado, comandante. É o único que não me chama de assassino desalmado. Por que matou a mãe? Por que sou fazendeiro? Por que cultivo o sisal? Por que tenho que fazer a colheita? Porque se houver leões por perto, não posso manter os trabalhadores no campo. Concorda? Chega. Sr. Peterson, nós vamos levá-lo conosco. Pra onde? É, pra fazenda. Samson tem um lugar onde cria pequenos animais. O filhote não incomodará ninguém lá. Sim, papai. Sim. Sim, por que não, Sr. Peterson? Não seria preciso matá-lo. Numa distribuição tele-show, Chuck Connors é o astro de... Calvoi na África. Participação de Tom Nadini. Emiliano e Vinkbrasiliari, ہ h ... Ronald Howard. e Gerald Edwards. Versão brasileira em Verc Kimchi. Bem, Samson é um bom menino. Mas, só por Samson. Vou pegá-lo. Não brigue com ele, John Henry. Tá, quem vai segurar essa coisinha? Por que não leva pra fazenda no caminhão? Eu levo o seu cavalo. Está bem, vou cuidar disso. Senhorita Peterson? Sim, é. Sim. Jim, já que há um cavalo sobrando, poderia ir à fazenda conosco. Assim verá como Samson os trata. Eu gostaria. Está bem, papai? Bem, leva o leão, leva a filha. É, é o que eu ganho, um filhote de leão. Mas ouça, Sinclair. Você conhece a minha situação. Levando esse animal, assume a responsabilidade. Eu terei prazer nisso. O único perigo seria a mãe do filhote. E o senhor a matou. Bem, não estou muito certo de que era a mãe dele. Agora vou tirar a pele e mostrar aos meus trabalhadores. Talvez não fiquem tão temerosos vendo que em cima está morto. Calvãozinho! Olá, Samson. Venha cá. Eu trouxe uma coisa para você. O que que é? Não vai cumprimentar a moça antes, hein? Como vai, senhorita? O que foi que me trouxe? É, deixe ver. Onde o pusemos? Não faça isso, Jim. Samson já está no laço. O que que é, Joe Heine? O que que é? Toma, é todo seu. Vamos, Samson. Puxe, puxe. Vamos. Andy, vamos. Puxe. Pode puxar. Assim, Andy, puxe. Assim, Andy, puxe.